Eu sou a Bela, eu sou a Vivi e nós somos do canal Brincadeira de Criança. E hoje é minha mãe, nós vamos apresentar um vídeo em outras aulas e o primeiro vai ser esse estojo de melancia. E a gente vai apresentar outros vídeos com outras dicas, mas hoje a gente vai ficar com essa melancia. Eu utilizei um prato grande para fazer o molde, para a gente poder começar a produzir o nosso estojo. Depois de cortar a circunferência, eu dobrei ao meio, para já dar o formato da nossa melancia. Medi para ver se entra o lápis antes de modelar na nossa pasta. Usei uma pastinha do ano passado da Isabela, da escola, e recortei dos dois lados, marquei com o lápis e fiz o recorte. Depois de cortar a circunferência, eu vou fazer o nosso estojo de melancia. Depois disso, eu virei o lado contrário da pasta, onde ela é mais lisa. Usei um zíper comum, cortei a ponta que sobra e comecei a dar pequenos picotes ao longo do zíper. Para facilitar a colagem depois. O início é um pouquinho mais complicado, exige um pouquinho mais de concentração. Mas depois que fizer a primeira colagem, vai facinho. Cuidado para a cola não pegar onde corre o zíper. Senão você vai ter dificuldade de abrir e fechar depois. Esses cortes que a gente faz, é para facilitar no momento em que faz a curvinha. Como ele não é reto, ele faz uma voltinha. Esses cortezinhos ajudam para modelar melhor o zíper no estojo. Ali no final, eu recortei um pedacinho de EVA verde, para não escapar o fecho. Caprichei na cola quente e fechei esse ladinho. Cortei o excesso de EVA verde, e picotei o outro lado também. Esse excesso, no finalzinho, a gente tira também. Abre o zíper. E a gente inicia a colagem do outro lado. Abre o zíper. Abre o zíper. Amém. Dá para caprichar bastante na cola, depois limpa os excessos e as sobras. Recortei o mesmo, daquele mesmo molde do EVA verde com brilho. Marquei um dedo, mais ou menos um centímetro. Aí com o EVA branco, eu usei o modelo do próprio EVA verde que eu cortei. Marquei ele. E eu vou deixar uma margem um pouco maior. Se o outro eu fiz um centímetro, esse eu faço um centímetro e meio. Agora eu capricho na cola, prendo o EVA branco primeiro. Recorto os excessos e cuido para que na hora da colagem, eles fiquem nas delimitações certas. Vocês vão ver que o verde vai ficar um pouquinho fora ali. Do outro lado eu já cuidei um pouquinho mais. Corto o excesso. Agora o outro lado, a mesma coisa. Passa a cola. Cola primeiro o EVA branco e depois o EVA verde por cima, caprichando na cola. E para dar um toque final, eu comprei gotinhas cristais com formato de gotas e fui colando. Fui intercalando. Primeiro colei uma, virada para um lado e depois as outras duas para o outro. Em cada lado eu colei seis pedrinhas. Ficou charmoso, não é? Então tá pessoal, um beijão. Até o próximo. E quem ainda não é inscrito no canal, vamos lá. Beijo, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.